Toma cuidado com seu nome no Google e na internet. Todas as suas informações pessoais podem estar na internet, para qualquer pessoa acessar. Siga esses conselhos para blindar seu nome na internet. Primeiramente, vá no Google e pesquise sempre entre aspas. Por exemplo, o seu nome completo. Você já deve ter feito isso. E assim como o seu nome completo, coloque também o seu CPF e veja quais são os resultados. Em seguida, RG, CNH, até mesmo o seu endereço completo. Por exemplo, vou pesquisar o meu nome aqui para vocês verem. Quando você coloca uma informação entre aspas, ele vai buscar exatamente esses termos. Entendeu as pesquisas que encontram você? Agora vá no Google e pesquise por Google Alertas. Essa é uma ferramenta poderosa do Google que quase ninguém conhece, que te permite fazer isso aqui. Você pode colocar esses termos de pesquisa que encontram você. Por exemplo, entre aspas, o seu nome e enviar um alerta para um e-mail específico. Toda vez que aparecer resultado de pesquisa novo para esses termos. Faça isso para sempre receber informações novas para o que você quiser saber. Descobriu algo que você não quer na internet? Pesquise por ANPD e clique em Denúncia de Descumprimento da LGPD. Que você pode denunciar quem vazou seus dados e tirar isso da internet. Segue e compartilha.